Fundação Setaporte deu o pontapé inicial para a sétima edição do curso Agente Logístico Portuário. A aula inaugural foi realizada no auditório da Unimonte. A aula inaugural da sétima turma do curso Agente Logístico Portuário lotou o auditório da Universidade. Depois da execução do hino nacional, o trabalho da Fundação Setaporte foi mostrado no vídeo exibido para a plateia. Um trabalho que tem como patrocinadores a Unimonte, Zenit Consultoria Marítima e a praticagem do Estado de São Paulo, cujo diretor de relações institucionais prestigiou a aula magna deste ano. Isso aqui é uma iniciativa do Chico, nosso amigo, importantíssima. Nós achamos isso, tanto assim que somos os patrocinadores e já estamos indo para o oitavo ano. Então é um evento promissor, importante e que tem dado frutos. O professor Alialite, grande especialista na área portuária, ministrou a palestra para os alunos. De caminhão é no dia seguinte, porque a nossa distância de Santos para São Paulo não é uma hora. Durante o curso, ele será o responsável pela disciplina de manuseio de carga perigosa. Além da questão brasileira, de como é tratada a questão das cargas perigosas nos portos nacionais, eu farei um importante comparativo com o que está sendo aplicado nos portos internacionais, especialmente do norte europeu, da Ásia e da América do Norte. Isso vai enriquecer muito, espero que enriqueça muito aquilo que a gente já tem aqui nos conteúdos curriculares do curso da Setaporte. O curso Agente Logístico Portuário já formou mais de 3 mil pessoas durante os últimos sete anos. Nesta edição, a carga horária completa será de 736 horas, ou seja, a duração do curso será de quatro meses. Entre os alunos, a expectativa é boa. Muito bom, a expectativa é excelente, pelo nível dos professores, mestres, parece que vai dar muito sucesso. Eu achei uma oportunidade interessante de conhecer um pouco mais sobre o porto, e por uma busca de reposicionamento profissional, eu achei importante e interessante a oportunidade. A coordenadora executiva ressaltou o novo perfil da turma deste ano. A gente sempre teve um público muito heterogêneo, mas desse foi concentrado em jovens, em busca dessa qualificação profissional. Nós sabemos que em um momento de crise que o país vive, com tantas demissões, eles acreditam que o mercado, sabem que o mercado vai reaquecer, e quem tiver qualificação profissional é que vai ocupar essas vagas que hoje dos demitidos. Então, quem foi demitido nos procurou, quem quer entrar no mercado de trabalho nos procurou para fazer a qualificação, e a gente está muito feliz. E o presidente da Fundação Setaporte destacou que uma das características do ALP é dar ao aluno a possibilidade de conhecer toda a rotina do porto. Eles têm uma visão holística que a gente fala, quer dizer, do começo, meio e fim, onde a carga está. Ou seja, quando o início da venda da carga, do produto, do serviço logístico, a parte da logística até chegar no retroporto, o preparo dessa carga, o desembaraço da carga no retroporto, e depois a saída dessa carga do retroporto até chegando ao porto. Então, você vê que é um curso que tem uma visão geral do porto, a visão administrativa, a visão operacional, e permite que eles possam ter essa visão, esse conhecimento, para entender todas as etapas do porto. Obrigado. Obrigado.